Quinta-feira, 26 de outubro de 2020, um ótimo dia para você. São 7 horas e 3 minutos e a gente está começando por aqui mais uma edição do Bom Dia Produtor. E claro, a gente começa sempre destacando as informações sobre a oportunidade de negócio que você tem hoje em nossa agenda de eventos. E hoje você vai acompanhar o leilão virtual Toros Genetropic Senepol, a partir das 8 horas da noite, horário de Brasília, pelo Canal do Boi. Este leilão traz a oferta de 40 touros avaliados pelo Programa de Avaliação e Melhoramento Genetropic. Mais um evento que conta com a realização da Central Leilões, aqui na programação do Canal do Boi. Vamos aos destaques desta edição? A Frente Parlamentar da Agropecuária quer o retorno urgente das atividades do Congresso Nacional, cujo debate tem sido prejudicado por sessões remotas, que analisam apenas o que é de consenso geral. A Frente entende que assuntos importantes para o agro, como a reforma tributária, a administrativa, os fundos de investimento para o setor agropecuário, entre outros assuntos, não podem mais ficar parados, impedindo o país de crescer. E você vai ver também que a previsão de chuvas irregulares na primavera e verão pode prejudicar as lavouras neste início de desenvolvimento no Paraná. E claro, você segue acompanhando aqui no Bom Dia, os dois de Olho na Fazenda, eventos que trazem oportunidade de negócios a preço fixo. O de Olho na Fazenda Nelore do Golias, que oferta touros e matrizes Nelore PO, com a realização da Programa Leilões e Central Leilões. E o de Olho na Fazenda do Cavalo Crioulo, que oferta potras e éguas domadas, éguas de cria, potras em ponto de doma. E o garanhão finalista do Freio de Ouro, evento que conta com a realização da Capitaliza Mais Leilões. E claro, tem muito mais, é só ficar com a gente. Bom Dia, Produtor, está começando. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem, fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Roda pra molhar, tira leite no curral. Arrei o cavalo, tem gado pra campear. A Frente Parlamentar da Agropecuária quer o retorno urgente das atividades do Congresso Nacional. A Frente entende que assuntos importantes para o agro não podem mais ficar parados, impedindo o país de crescer. Vamos até Brasília saber os detalhes com Berenice Leite. Bom dia, Berenice. Bom dia. A Frente Parlamentar da Agropecuária emitiu um comunicado dizendo que entende que é urgente e necessário o retorno das atividades do Congresso Nacional, cujo debate tem sido prejudicado por sessões remotas que analisam apenas o que é de consenso geral. Temas como reforma tributária, administrativa, regularização fundiária, licenciamento ambiental, desmatamento ilegal zero e os fundos de investimento para o setor agropecuário prometem garantir um cenário de segurança jurídica e econômica para voltar aos trilhos de crescimento, além da geração de emprego e renda. O pedido diz, inclusive, que não dá mais para esperar. De Brasília, Berenice Leite. Bom, e o boi gordo segue aí com preços em baixa, principalmente na Praça Paulista. Nós vamos acompanhar agora a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo, hoje com a participação do analista Felipe Fabri. Olá a todos, eu sou o Felipe Fabri, zootecnista e analista de mercado da Scott Consultoria. Hoje eu vou trazer aí um giro pelo mercado do boi nesse dia 25 de novembro de 2020, quarta-feira. Nas Praças Paulistas, a gente viu aí poucos negócios ocorrendo e apesar desses poucos negócios, as indústrias frigoríficas conseguiram baixar o preço da rouba do boi gordo novamente. A queda no dia aí foi de 0,7% no comparativo dia a dia ou um recuo de R$2,00 a rouba. Nas Praças Paulistas, a rouba do boi gordo está sendo negociada a R$281,00 a rouba. Preço bruto e à vista. Para a vaca gorda e para a novilha gorda, nós também observamos uma queda aí no mesmo patamar de R$2,00 a rouba, com a vaca gorda e a novilha gorda negociadas em R$261,00 e R$270,00 a rouba, respectivamente. Destaque também para a Praça de Rondônia, na região sudeste do estado. Na região ali em questão, a rouba do boi gordo também sofreu um novo revés, caindo aí R$3,00 a rouba na comparação dia a dia. Sendo negociado em R$253,00 a rouba, uma queda significativa nesse comparativo diário, preço bruto e à vista. Hoje é isso, pessoal. Obrigado a todos e até a próxima. Valeu, Felipe. Obrigado. Bom, o Felipe já adiantou aí valores de arrobas em algumas regiões do país, mas a gente destaca para você agora como estão os preços em praticamente todo o país. Lembrando sempre, antes da gente dar o giro, que os preços são para uma boiada comum, a vez que estão livres de fundo rural. E a primeira região que pinta aqui na minha tela para você acompanhar em casa é a região sudeste, preços de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Na região sudeste, o movimento ontem fechou em alta de R$2,00 em Barretos e Arassatuba, no interior do estado de São Paulo, e também o movimento de queda de R$2,00 no sul e no norte de Minas Gerais. Vamos agora para a região sul, que fechou o dia ontem com as arrobas com queda de R$1,50 no Paraná e também com movimento de queda de R$10,00 no quilo pago em Pelotas e o oeste do Rio Grande do Sul. Eu destaco para você agora a primeira tela do centro-oeste com os preços de Goiás e Mato Grosso do Sul, que também segue cenário de queda. Queda de R$2,00 em Goiânia e sul de Goiás e queda de R$2,00 também em Dourados e em Três Lagoas, aqui no Mato Grosso do Sul. Segundo a tela do centro-oeste que traz os preços do Mato Grosso, também movimento de queda de R$2,00 em Cuiabá, na capital do estado e no norte do Mato Grosso. E o movimento também de queda de R$1,00 no sudoeste do estado. O nordeste é a única região que a gente destaca nesta quinta-feira, que segue ainda com o valor das arrobas em clima de estabilidade, não houve alteração no fechamento de ontem. Vamos agora para a região norte. A região norte tem movimento de queda também de R$1,00 no Acre, queda de R$3,00 em Marabá e Rondônia e movimento de alta de R$1,00 em Paragominas e queda de R$2,00 no sul e no norte do Tocantins. E você vê agora como fechou a cotação do bezerro Nelore ontem com dados também apurados pela Scott Consultoria. Música 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 Bom, algodão segunda safra é uma cultura de ciclo mais grande. mais longo que o do milho. A preocupação dos cotonicultores de Mato Grosso é semear a pluma dentro da janela ideal, antes do final do mês de janeiro. Valdir Pacheco traz as informações. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de algodão, com cerca de 1,6 milhões de hectares plantados. Enquanto sua pluma é destinada basicamente para a indústria têxtil, o caroço é usado na produção de óleo comestível, biodiesel, mistura para rações e adubos, uma fibra versátil e com alto valor agregado. No estado de Mato Grosso, o atraso da semeadura da soja tende a afetar o algodão segunda safra, devido ao ciclo do algodoeiro ser mais longo que a do milho. Consequentemente, a cultura deve ser semeada até o final de janeiro. Assim, considerando a estimativa atual de área para o algodão e a colheita da soja, a projeção da curva da semeadura da fibra mostra que menos de 50% das áreas poderão estar semeadas até o fim de janeiro. De acordo com a análise do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a menor disponibilidade da fibra e da maior procura no mercado interno, o preço avançou 11,17% no mês de outubro, fechando na média do estado em R$ 119,48 por arroba. Na safra 2020-2021, a comercialização avançou 5,39 pontos percentuais em relação a setembro, alcançando 49,28% da produção. O avanço foi pautado pela retomada da demanda e nas altas das cotações da pluma na Bolsa de Nova Iorque, juntamente com o dólar. De Sinop, Mato Grosso, Waldir Pacheco. Bom, está chegando por aqui o nosso primeiro intervalo comercial desta edição do Bom Dia. É hora de lembrar você que a sua janela de participação está aberta aqui para você participar, seja pelo WhatsApp que está aí na tela ou também pela página do canal do Boi lá no Facebook, por onde a gente está ao vivo. Lembrando que a gente está ao vivo também pelo nosso portal sba1.com. Daqui a pouco a gente vai acompanhar mais uma participação do De Olho na Fazenda Nelore do Golias, que traz aí a oportunidade para você adquirir touros e matrizes Nelore P.O. a preço fixo, com a realização da Central Leilões e também da Programa Leilões. Daqui a pouco a gente vai aí para esse belíssimo local aí que é a Fazenda Água Branca, lá em Elaçatuba, no interior do estado de São Paulo, de onde o Daniel de Paula e toda a equipe aí da SAP Assessoria, também está lá o Fábio Almeida, todo mundo já nos aguardando para trazer as informações. Mais uma participação aqui do De Olho na Fazenda Nelore do Golias, desse belíssimo local lá no interior de São Paulo. Bom, você sabe que em previsão do tempo também é hora de você ficar sabendo no intervalo comercial. Então você aí das regiões Centro-Oeste e Sudeste, fique ligado como fica o dia para você nesta quinta-feira. Volto já! Sete horas e quinze minutos, já estamos de volta. É hora de fazer bons negócios aqui na programação do Canal do Boi. É hora de mais um De Olho na Fazenda, o De Olho na Fazenda Nelore do Golias. Bom, o De Olho na Fazenda Nelore do Golias segue até o próximo sábado, agora dia 29 de novembro, aqui no Canal do Boi, trazendo para você a oportunidade de você adquirir aí a mais alta qualidade quando se fala em genética Nelore a preço fixo. São touros e matrizes Nelore PO que você pode adquirir a partir de agora em mais uma participação aqui do De Olho na Fazenda. Nós vamos até a Fazenda Água Branca, em Aracatuba, falar com o Daniel, que está muito bem acompanhado, o Fábio Almeida, do César e do Orlando também, para dar continuidade a mais esse dia de bons negócios aqui na programação do Canal do Boi. Daniel, bom dia para você, bom dia para toda a equipe aí. Espaço é teu, meu amigo. Muito obrigado, Adriano, bom dia a você e a todos os que acompanham, bom dia produtor, estamos já reunidos para mostrar um pouco mais nesta quinta-feira dessa genética que o Brasil inteiro reconhece e quer, mas está esperando demais, eu acredito assim, mas ainda tem tempo e hoje é um dia muito especial porque nós vamos ter aqui uma amostra do que essa genética pode causar. O efeito de tanto trabalho do Fábio e da Lilica Almeida na seleção, depois desse resgate da linhagem de um grande raçador do Nelore, historicamente falando, e que se desenvolveu aqui em gerações que foram sendo cada vez mais melhoradas para se tornarem cada vez mais melhoradoras e isso é o que a gente tem verificado. E o mercado está reconhecendo, já tivemos um bom número de vendas aqui a preço fixo, até sábado à noite é nessa modalidade. Domingo nós teremos um leilão para fechar esse evento aqui, o último evento comercial do ano da marca Nelore do Golias. E aqui nesse cenarinho que você viu aí na passagem de bloco, na Fazenda Água Branca, com sol mais uma vez, cada dia mais quente, trazendo para a gente essa esperança de uma quinta-feira espetacular para todos nós. Esse aí é o cenário, você falou bem, estou com o Fábio Almeida, estou com o Orlandinho, que chegou ontem à tarde aqui já inspirado, já viu, dá uma dinâmica nova aqui para a nossa transmissão, o Cezinho ali na ponta esquerda, não, na ponta esquerda tem o nosso rei da trufa, o Vitão está lá, como sempre adivinha, no WhatsApp. O rei da trufa está ali mostrando toda a sua capacidade, a sua abrangência, um cara extremamente requisitado, e ele está lá, lá, na ponta direita da sua tela, do nosso lado esquerdo aqui. Bom dia, Fábio. Uma quinta-feira inspiradora essa, hein? Nossa, mas está quente já desde cedo aqui. Sim que é bom. Bom dia, Adriano, bom dia a todos os ouvintes do canal, um prazer imenso ter recebido vocês todos aqui dentro da sede da Água Branca. E vamos para mais um dia aí de mostra dessa genética que vem contribuindo muito para a carne de qualidade aí da pecuária nacional, né? Bom dia, meus amigos, bom dia, Vitor, bom dia, Cezinha, bom dia, Orlando. E ontem, depois de um... Nossa, ontem frutava um cupim casqueirado com chope aqui. Gente, eu gostaria de trazer todos aqui. Depois, uma sobremesa de uma trufa extraordinária. É, ontem a gente teve a oportunidade de degustar, né? Uma carne de qualidade aqui do Golias e também uma sobremesa que nosso amigo Vitor nos presenteou. Obrigado, Vitor. Bom dia, Daniel, bom dia, Fábio, bom dia, Cezinha, Vitor. Bom dia, Zaidan. 10% do recinto recebeu o presente conosco. Com certeza. Bom dia, equipe Canal do Boi, equipe Programa Leilões, equipe também Central Leilões. Bom dia, Brasil, que está nos acompanhando aqui. Aproveite que os touros estão praticamente, assim, muitos touros vendidos. Preço fixo, uma manhã especial aqui pelas lentes do Canal do Boi, no Bom Dia, Produtor. Pagar em 30 parcelas, liga na mesa operadora Programa Leilões, Central Leilões e faça suas aquisições de touros melhoradores da genética do Golias. A gente está aqui, pelo segundo ano, fazendo esse Nelório do Golias junto com a SAP, junto com a Central e, realmente, a gente tem avaliado que o índice de recompra dos touros da genética do Golias é grande. Porque o resultado final lá no produtor rural que compra os touros, compra as fêmeas, é um resultado expressivo, tanto em peso, em fertilidade. É um trabalho de melhoramento genético feito com muita dedicação aqui pelo Fábio e pela Lilica. Então, a gente vai chamar aí, vamos começar com os touros, né, César? Vamos chamar o lote 117 na tela para a gente, Canal? Bom dia a todos. Bom dia, Adriano. Bom dia, Daniel. Bom dia, turma aqui da bancada. A gente aí, na nossa reta final, né, estamos entrando aí na metade final da nossa semana do Golias aqui. Domingo, a gente finaliza aí com um grande leilão, 40 lotes separados para esse leilão, não estão disponíveis ao preço fixo. E aqui, assim, oportunidade ainda até sábado à noite de estar adquirindo essa genética do Nelório do Golias a preço fixo. Os touros que nós estamos ofertando aqui, prontinhos para trabalhar. E aqui a gente já começa aqui com o nosso líder para a característica de Marmoreio, né? Um touro de 4.41 de Marmoreio, um filho do mogno da tradição na palheira, que é fabuloso, que é Golias. Então, realmente, uma característica que o Nelório do Golias incorporou aí no seu trabalho e que vem sendo muito valorizada e a gente tem certeza que uma das características que mais vai ser valorizada daqui para frente, né? Mesmo para quem ainda não faz esse trabalho de avaliação por ultrassom na carcaça, a gente recomenda aí estar atento a esses quesitos, estar atento a esse assunto, porque é o assunto que vai dar, vai colocar valor no seu produto. Então, uma grande oportunidade aí, um touro jovem, final de 2018, 4.41 de Marmoreio. É o pandeiro. É ligar e confirmar, né, Vitão? É, R$ 700 de parcela, 30 parcelas, né, paga sem juros, é uma condição especial aqui do Nelório do Golias, de poder você adquirir um touro desse, o Cezinha falou muito bem de Marmoreio, é quando a gente vai comprar carne no mercado, nas gôndolas de mercado, a gente vai nas carnes que tem Marmoreio. Hoje o consumidor final está muito exigente e o Nelório do Golias não podia fazer nada diferente do que atender o mercado de carne de qualidade. É uma carne gourmet e é com esses touros melhoradores aqui, como o lote 117, que você vai produzir carne de qualidade, você vai produzir carne para exportação, carne para o mercado interno. Então, só tem um jeito de você trabalhar com melhoramento genético, utilizando genética de ponta, como genética do pandeiro aí, o lote 117, um touro que vai na linhagem Mundo Novo, através do BitelDS, tem liagem Golias e muito sangue de Golias, né? Então, uma oportunidade de pagar 700 reais de parcela, 30 parcelas, é só ligar lá na mesa operadora da Programa Leilões e também da Central Leilões. E aí, a gente já vai mostrando esse outro grande touro e o Orlandinho falou uma coisa que é verdade, tem investimento com segurança e tem investimento sem segurança, né, Orlandinho? Às vezes você investe no escuro. Aqui é investir em coisa certa, é investir em resultado, é saber que vai ter retorno. E dá uma olhada, Orlandinho, sei que gosto de touro bom, destacado, dá uma olhada nesse 69, Orlandinho. Olha que bom dia para a gente dar para o produtor com essa máquina na tela. Para mim, na carcaça, impressionante esse touro. Vitor, 4 de marmoreio, né, é o Truvão, aí uma máquina de produção de carne, um touro comprido, um touro de cupim bem posicionado, uma assatura muito boa e também um umbigo muito corrigido, com uma carcaça extremamente moderna, pouco chifre, chanfro curto, bem pigmentado, um touro que é para ir para ser um repassador, para você utilizar também para fazer bezerros pesados. A diferença da desmama de um touro desse é de produzir 20, 20 quilos a mais, 25 quilos a mais uma desmama. A gente só fazer conta do quilo do bezerro hoje, né, Fábio? O quanto dá de diferença o impacto de uma genética do Golias, já na primeira estação que você usar, com certeza um touro desse se paga assim mesmo, com tranquilidade. Está aí, ó, R$ 800 de parcela, 30 parcelas, um touro com mais de 4 de marmoreio, com 87 de AOL, a gente sabe que a média do rebanho nacional é 60, né, Fábio? Exatamente, e já tem estudos que provam o seguinte, com essa média, na verdade dá 75 a média da AOL no rebanho Nelore. A cada 10 centímetros que aumenta a AOL, ela impacta diretamente na porcentagem do rendimento de carcaça. Então, a cada 10 centímetros o aumento da AOL impacta em 1% de rendimento de carcaça a mais. Então, se você tirar como base um animal de 75 de AOL, vai dar 54% na nóia do frigorífico, no peso de pendurada carcaça, quando você aumenta a AOL, a cada 10 centímetros aumenta 1%. Isso daí já é um trabalho de científicos provados, de abates técnicos, que mostram essa eficiência desse resultado no aumento da AOL. Então, a AOL significa rendimento de carcaça, gente. Quanto maior a AOL, maior o rendimento de carcaça, maior o dinheiro no bolso do pecuarista. Ainda mais com esse marmoreio e com essa gordura, né, sempre muito acima da média. Aliás, isso é o critério de seleção aqui, né, Orlando? E hoje, só para dar um adendo aqui, o pessoal já se programar, hoje 10h45, nós entraremos no ar aqui, novamente no horário do Zebul para o Mundo, até o começo da tarde. Nós vamos mostrar aqui o efeito disso tudo. Nós vamos mostrar uma carne aqui do Golias para mostrar o que é esse efeito. E vai estar com a gente, simplesmente, uma das autoridades em carcaça no mundo, não é no Brasil, não. Liliane Sugizal está vindo aqui para a Fazenda Água Branca para falar para a gente um pouquinho sobre a importância desses números e dessa responsabilidade, dessa missão do Fábio, da Lilica, né, Orlando, Zezinha, Vitor, de selecionar com essa manchete da carcaça, que é o que paga as contas no final das contas e que nos agrada uma barbaridade no prato. É isso aí, Daniel. O canal, o lote 100, por gentileza, eu queria que o Cezinha comentasse o lote 100. Cezinha, como é que é o frete? Explica para o pessoal aí do Mato Grosso do Sul que está ligando na mesa do operador e perguntando lá para a gente. Fala para a gente do frete também, essa condição especial da genética do Golias aqui, no de olho da Fazenda Nelório do Golias. Orlando, pessoal do Mato Grosso do Sul que está te ligando, você pode falar que vai receber em casa, sem custo nenhum, o frete para o Mato Grosso do Sul é grátis, o frete para São Paulo é grátis, alguns pontos de Minas a gente vai estar conseguindo entregar também. E no resto do Brasil todo, o frete é facilitado, liga na mesa da programa, liga na mesa da Central Leilões e fala qual a sua região, onde você está, e a gente já vai te informar todas as facilidades de frete. Inclusive, para essa semana do Golias, a gente pediu o lote 100, por favor, canal do boi. Eu queria que colocasse o lote 100 na tela. Para essa semana do Nelório do Golias, a gente preparou aí essa bateria especial de animais, Nelório do Golias, que virou realmente uma referência quando o assunto é qualidade de carne, qualidade de carcaça, produtividade, realmente um dos grandes trabalhos, uma grande referência aí na atualidade da raça Nelório, né? E com esse foco de carcaça e de carne. E a gente separou esses animais para esse evento. E fomos arrancando todas essas facilidades, né, Holandinho? Então, só aqui, últimas oportunidades de estar comprando essa genética com facilidade de parcelamento, com facilidade de frete. E o gado que foi separado, realmente, reservado para essa semana do Nelório, que é a cabeceira dessa geração, né? É lógico que, ao longo do ano, o Nelório do Golias recebe muita gente aqui, é muito visitado, comercializa seus produtos, mas aí, se deixar para depois, não vai ter todas essas facilidades que a gente conseguiu arrancar aqui do Fabinho da Lilica, né, Holandinho? É isso aí, Cezinha. Olha o lote 100, que máquina de um touro aí que vem da linhagem polonês, que vai lá no Nagipur importado, também com linhagem Golias. É um touro, assim, excepcional, um touro de um bico corrigido. 4,37 de IGS, 3,90 de marmoreio e 108 de AOL. O Fabinho acabou de falar de AOL, né, Cezar? Olha que máquina de touro que vocês estão vendo aí na tela, pelas lentes do competente SBA Canal do Boi. É, aqui realmente um dos destaques, né, para muitos o grande destaque aí da venda de reprodutores a preço fixo. É um animal que a gente, na nossa classificação, ele estaria no domingo, no leilão, e a gente sabe que touro, nessa qualidade, desse padrão hoje em dia nos leilões, tem uma disputa muito grande, tem uma briga muito grande, é touro que estaria aí passando dos mil reais fácil, porque é um touro que pode estar, é recomendado, né, para estar fazendo repasse de gado P.O., para estar trabalhando em qualquer frente de trabalho. É um touro muito produtivo, um touro novo, um touro pesado, um touro de quase 700 quilos, com 37 de CE holandim. E ele tem 108,22 de AOL, 3,9 de marmoreio. A gente vai ter hoje aí a presença da doutora Liliane, ela vai estar falando com mais precisão sobre essa grande ferramenta, que é a avaliação de carcaça por ultrassonografia, mas eu já adianto que esses índices que esse touro apresenta é realmente uma raridade. A gente, num rebanho nacional ali, se você for procurar um touro com essas marcas, você vai estar falando aí de 0,01%, porque eu já conversei com ela um pouquinho sobre isso, e realmente é uma raridade, é uma característica que o Nelore do Golias vem buscando e coloca aí à disposição de todos no mercado. Ô César, também lembrando, né, que aqui além da avaliação de ultrassonografia, que já é uma tecnologia que o Nelore do Golias vem trazendo, os animais são avaliados pelos três principais sumários. Vamos falar de sumários do Embrapa Gene Plus, da NCP e também do PMGZ, Programa de Melhoramento Genético Zebuíno, da ABCZ. Está aqui os três sumários, então o Nelore do Golias, além de apresentar um touro com todas essas qualidades de tipo, de carcaça, ele traz uma segurança para você fazendeiro, você investidor, aí que está nos acompanhando pelo canal do Boi, de comprar um animal avaliado nos três sumários, né. Aqui você vê que o Papês do Sobriano é um touro excepcional também, nos três sumários, ele dá toda a segurança com essa avaliação de carcaça que ele tem, e você paga em 30 parcelas, cinco duplas e 20 parcelas iguais. É só ligar na mesa operadora Programa Leilões, lá está a Bárbara, lá está a Laís, equipe Programa Leilões Apostos, lá na mesa da central, está o Diogo, lá também está o nosso amigo Guilherme, toda a equipe central Leilões, está uma equipe toda atendendo esse shopping, esse dia de campo do Golias, porque é muito especial para a gente poder trabalhar com genética de qualidade. A gente faz o leilão diariamente, mas todos os anos que a gente vem aqui, Fábio, a gente fica impressionado com a qualidade e como vem evoluindo o seu gado. Primeiro pela qualidade dos animais bem preparados, você vê que um touro desse, se você chegar na fazenda, você vai soltar ele e vai ser utilizado, você não vai ter problema. E também pela equipe tua, parabéns à equipe de retaguarda aqui do Nelório do Golias, que trabalha com esses touros e chega com esse touro preparadinho para a gente atender o mercadão do Brasil todo. Uma característica do trabalho de seleção do Nelório do Golias foi sempre buscar todas as ferramentas disponíveis de seleção. Então, você falou aqui dos três sumários que eles fazem, eles fazem avaliação de carcaça por ultrassom, eles fazem genotipagem do gado, eles submeteram esse trabalho ao crivo dos grandes técnicos, com abates técnicos, com estudo da qualidade da carne, para que lado, o que precisaria, para que lado ir no melhoramento desses itens todos. Então, assim, toda a tecnologia disponível no mercado sempre foi buscada no Nelório do Golias e sempre foi colocada ao crivo dos grandes técnicos do Brasil em cada um desses quesitos, essa seleção. Então, é uma seleção feita em cima de muita tecnologia, claro que em cima de uma base inicial, em cima de um olho de selecionador que buscava um determinado tipo de animal, um tipo de carcaça, índices de produtividade. Então, está aí o resultado, né? Hoje, realmente uma das grandes referências na raça. É isso aí. Vamos chamar o lote 101 para a gente? E a gente falando, o Cezinha, só complementando, o que o Cezinha já colocou muito bem explicado, e esse trabalho começa lá no pasto, né? A gente vê as fêmeas desafiadas, né? O trabalho de melhoramento genético, não só no peso, mas na fertilidade. Você vê fêmeas jovens, super precoces, prenha, a pasto, você vê que o manejo dos animais é para chegar e entregar essa qualidade que a gente está vendo aí na tela para vocês. Um baita touro, o lote 101, Cezar. Você podia comentar para a gente, você que vistoriou todos os touros, você que está aqui já há dias, teve aqui já duas, três vezes durante o ano passado, teve aqui esse ano também, vendo os touros que chegou aqui. Então, você está afiado, bem afinado com toda essa genética aqui do Golias. Você que já conhece essa genética, de longa data, né, César? A gente tem a satisfação de estar participando aí, mais de perto, mais recentemente, desse trabalho do Nelói do Golias. E realmente, uma das coisas que chama a atenção é a padronização desse gado, né? Um gado de uma homogeneidade aí, nessas qualidades buscadas, muito grande. E aqui, mais um grande exemplo disso, um touro de mais de 100 de AOL. Ele tem 102.47 de AOL, 3.18 de Marmoreio, e a gente volta a bater nessa tecla aí, que são índices realmente muito raros de serem atingidos. Um touro com mais de 600 quilos, né? E jovem, e sem trato, né? Assim, o trato final aqui para essa apresentação, mas o gado totalmente criado, recriado a pasto, e aí mostrando aí todo o seu desenvolvimento, toda essa característica do Nelói do Golias, esse acabamento, esse revestimento de musculatura que impressiona realmente. É só ligar na mesa operadora, programa Leilões, 433-373-7099 e 1899-637-2999, mesa central Leilões. Ligue e faça suas compras, porque os touros vão acabando, né? Preço fixo, quem chega primeiro, bebe água fresca, água limpa, né, Fabinho? Daniel, é com você, meu amigo. Dá tempo da gente pegar mais um lote aqui para mostrar. Eu quero lembrar que essa modalidade vai até sábado à noite, tá? Depois é martelo, esse número amarelinho aí vai virando, tá bom? E então você tem que se atentar para isso. Quer ver? O lote 39, que é mais uma consulta. O lote 39, nós já tivemos muitas das fêmeas, né, colocadas à disposição vendidas, já foram embora com os bezerros, com os ventres preenchidos, com toda a excelência. O lote 39, a gente dá tempo de mostrar ainda? Aí, tá na tela, ô Landinho. César, é mais um pacote tecnológico que já vai com esse brinde que tá no pé. Ô Vitor, fala pra gente desse animal, você que também tá aqui no Nelore do Golias, fala pra gente dessa baita fêmea, essa doadora, bem parida. Ô Landinho, é, com certeza ela tá, a gente não chama ela de fêmea, não, a gente chama ela de doadora, que é um dos maiores marmoreios do nosso trabalho, com 7.12 de marmoreio. Ele se compara a quase o dobro de uma raça britânica, então... Parida de touro, é isso? É realmente muito diferente, ela tá parida de um macho, do formato do Golias, só esse machinho no pé aí vai pagar o lote, porque é realmente impressionante, é realmente impressionante a produtividade dessa fêmea. Ela que vai na família do relevo do Golias, que é Falgir, então, muito produtivo, moderna, nova, prontinha pra trabalhar, Orlando. Porque ela tá paridinha, você pode chegar na fazenda e já aspirar ela, Orlando. É isso aí, além de você poder aspirar a ela, né, o Vitor, é uma reis completa, uma reis bem parida, olha o tanto que esse bezerro é equilibrado, a ossatura dele, isso mostra que o Fabinho tá no caminho mais que certo, né, uma doadora dessa, bem parida, com bezerro, com uma ossatura dessa, com características muito raciais lindas, né, um espelho nasal preto, um bezerro bem pigmentado, tá aí na linhagem fechada Golias, né, ela tem 35, quase 36% de genética Golias, um set de marmorei, 700 reais de parcela, isso na primeira aspiração ela se paga, Fabinho. E com certeza, nesse manejo que você tem aqui, uma reis dessa, na primeira aspiração, ela vai produzir muito. Oportunidade. Então, a filha do Jolã, que é uma raridade total, a gente tá pondo duas filhas do Jolã à disposição do evento, foram tiradas, sim, arrancadas da gente pela assessoria, né, o pessoal sabe o que é bom. E, e no caso dessa daí, especialmente, ainda ela tem na parte baixa, a Doriana da Zebulândia, que vem da calada, né, então aí, a união do, quer dizer, um animal VR fechado, né, teve, da parte paterna, do Jolã da RV, que foi dos últimos filhos do Golias, é, feito lá dentro da Rancho Verde, do nosso saudoso tetente, e, e na parte materna, vem da calada da Zebulândia, então. 700 reais de parcela? É, com 7. São 21 mil reais, a gente trabalha hoje, touro, a 18, a 20, ela tá parida de um touro, esse bezerro, com certeza, vai ser um repassador. Pois é, vamos chamar o lote, lote 30, na tela pra gente, o Cezinha vai comentar pra gente, lote 30, César. É o lote 30, é a inchala, POI do Golias, então, uma, uma raridade aí, uma POI, filha do Ediri, da Santa Cecília, na Silca, que é Enagu, que é Golias, é, uma fêmea com 45% de sangue, Golias aí, na composição do seu pedigree, e com os indicadores impressionantes, aqui, ela tem 93 de área de olho de lombo, e 5.2 de marmoreio, 13.7 de EGS, mostrando aí toda, é, sua precocidade sexual, precocidade de acabamento, né, essa EGS alta, é, nos, nos mostra aí, determina, é, uma, uma precocidade, tanto no, no seu acabamento de carcaça, quanto na sua, é, na questão reprodutiva, né, Então, uma POI de muita produtividade, de muito comprimento, com as peças compridas, largas, né, é, um racial, é, muito bonito nessa fêmea, e uma rei jovem, né, ela que é de, de, outubro de 2017, toda a vida reprodutiva aí pela frente, realmente uma, uma POI rara de, de se ver com esse conjunto todo, né, de, de produtividade, de precocidade, de raça, e, e uma beleza de, de matriz. É isso aí, César, lote 30, 700 reais de parcela, oportunidade nessa manhã, maravilhosa aqui no Nelore do Golias, a gente já tomou um café da manhã, a gente estava ali no curral, vendo os animais, e o manejo do Golias, é um manejo fantástico, essas fêmeas tem uma fertilidade, assim, excepcional, não só a fertilidade, como também características de produtividade, de carne, de qualidade de carne, nós estamos falando de um animal com quase 100 de AOL, e com 5 de marmoreio, a gente acompanha as raças britânicas aí, quando a gente se depara com uma fêmea, com 5 de marmoreio, é muito marmoreio, para a raça zebuína, esse trabalho que o Fábio fez aqui, é para beneficiar, realmente, o consumidor final, porque quando você pega uma doadora dessa, que você aspira ela com um touro, você faz aí, touros para ser usado, para fazer bezerra de corte, o impacto de produtividade, dessa genética é muito grande, ela se paga muito rápido, esse é o resultado mais fácil, de se pagar, é comprando qualidade, de melhoramento genético, está aqui pronto, e o tempo que demorou para fazer isso, você já chega aqui hoje, e compra prontinho, por 700 reais de parcela, porque o passivo já ficou aqui, o Fábio já descartou o que tinha que descartar, e está entregando para vocês hoje aqui, o que tem de melhor em genética Golias, ela tem quase 45% de genética Golias, então é uma oportunidade, você comprar o que tem de melhor, da genética do Nelore e do Golias, está aqui, vamos chamar César, o lote 38, por gentileza, canal do boi, é o lote 38, essa que aparece agora aí na tela, é a Duga do Golias, mais uma filha do Jolanda RV, que o Fabinho acabou de falar para a gente, da raridade, importante, esse trabalho que o Fábio fez, de resgate dessa linhagem, o Fábio foi atrás de touros, que nem se sabia ainda, que existia mais sêmen, o Fábio achou sêmen de alguns, que ninguém acreditava até, então aqui o Jolanda Goliona, outra referência aqui no trabalho do Nelore e do Golias, uma doadora que fez história, que tem uma marca muito importante, nesse trabalho de seleção do Nelore e do Golias, então aqui a gente está falando, de uma das famílias de maior consistência, nesse trabalho de seleção do Nelore e do Golias, Jolanda Goliana 41, ela que está prendo perfume, e ela que tem 5.05 de mamoreio, 94.5 de A.O. Então a gente está batendo muito nessa, nessa questão da avaliação de carcaça por ultrassom, porque realmente esses índices são muito altos, e muito acima da média e da raça, e isso aí não é o acaso, você levando um animal desse para o seu trabalho de seleção, essas são características de uma evidabilidade muito alta, então não é o acaso que vai nascer um animal de mamoreio 5.05, é realmente a seleção, então você já vai estar esperando na progene dessa matriz, por exemplo, animais com alto mamoreio, com alta área de olho de lombo, claro que com os acasalamentos direcionados para isso, mas com certeza você vai estar incorporando essas características, e que vai estar contribuindo muito na seleção, na produção de quem estiver adquirindo essa doadora. É isso aí, lote 38, lembrando que ela tem quase 50% de genética do Golias, ela tem quase 47% fechado, então está aí a oportunidade de comprar uma doadora excepcional, liga na mesa do operador do programa Leilões, Central Leilões, faça seus grandes negócios. Bom, a gente está aqui agora às 7 da manhã, mais 45 minutos pelo horário de Brasília, vai continuar quente essa quinta-feira aqui no Leilão do Golias, o pessoal vai tudo para o manejo agora, o Fabinho vai comandar lá a dispersão, vamos dizer assim, dos lotes, que vão sair do curral para ocupar os passos, porque aqui é assim, e esses telefones vão continuar à sua disposição, não é porque a gente sai do ar que termina essa venda não, tá? Você pode abusar desse povo aqui do Orlandinho, do Leandro, que estão aqui representando a programa, e toda a mesa que está lá em Londrina, nos telefones, o pessoal da SAP Assessoria, Central Leilões, Lourenço Campo, Diogo, toda a equipe que está lá na retaguarda também, com o Guilherme Furtado, o Toninho, enfim, toda a rapaziada que está à sua disposição para atender, tirar dúvida, receber a sua consulta, sua proposta, porque não está aqui todo mundo pronto para te oferecer o melhor da genética Golias. até sábado à noite a preço fixo, depois, domingo, a partir de duas da tarde, leilão. Hoje temos uma programação especial, não perde não, viu, Adriano? Você que fica aí cobiçando os pãos de queijo, o requeijão, a carne do guri, hoje nós vamos ter um Denver Steak aqui, fatiado, cupimzinho casqueirado, hoje vai ser uma coisa dura para nós aqui, mas você fica preocupado só com os comes e bebes, mas a genética está à disposição, viu? Você também pode fazer seus investimentos, está sobrando que eu sei. Vou pensar nisso, viu, Dani? Por enquanto, eu queria fazer um investimento só no que vocês vão comer, né? Porque aí dá para trazer um pãozinho de queijo, uma carninha dessa para a gente, aquela coisa. Meu amigo, obrigado mais uma vez a você, Fabinho e toda a equipe aí, Sazinho, Orlando, e segue tomando conta dessa dificuldade toda de vocês aí, que eu vou tomando conta daqui, tá? Um ótimo dia para todos aí. Bom, eu vou para o intervalo comercial, no próximo bloco, você vai ver como foi a edição 2020 do MS Agro, que foi transmitida ontem aqui pelo AgroCanal e também pelas mídias sociais aqui do canal do Boi e do AgroCanal. E no final do evento ontem, que foi totalmente virtual, Zé Cunha bateu papo com o José Pado e você vai acompanhar todos os detalhes daqui a pouco, logo depois do intervalo comercial. E tem intervalo comercial, você sabe, tem previsão do tempo também, dessa vez é hora do pessoal das regiões Norte e Nordeste saber como fica o tempo. Eu volto já. O que é hora do pessoal? 7 horas e 48 minutos, já estamos de volta. E o AgroCanal e os canais digitais do SBA e do Sistema FamaSul transmitiram ontem à noite mais uma edição do MS Agro. O evento foi realizado pelo Sistema FamaSul. A edição 2020 do evento foi totalmente virtual e deu a oportunidade ao produtor de várias partes do país de acompanhar palestras importantes que debateram as projeções para o agronegócio no Brasil e no mundo, através das participações do sócio consultor da MB Agro, Alexandre Barros, e do coordenador do Centro Insper Agro Global, o Marcos Janck. Após o evento, que foi realizado aqui no Espaço Gourmet do Canal do Boi, o repórter José Cunha conversou com o gerente técnico da FamaSul, José Pado, que fez um balanço dessa edição. O AgroCanal transmitiu na noite desta quarta-feira o evento MS Agro, que falou sobre as perspectivas para a economia e o agronegócio brasileiro. O evento contou com palestras do Alexandre Mendonça de Barros, que é sócio consultor do MS Agro, e também do Marcos Janck, que é coordenador do Centro Insper Agro Global. E também a presença do presidente do Sistema FamaSul, Maurício Saito. Vou conversar aqui com o gerente técnico do Sistema FamaSul, José Pado, que vai fazer para a gente um balanço desse evento. Zé, o evento mostrou que o agronegócio, mesmo diante de instabilidades econômicas provocadas pela pandemia, segue num momento muito favorável. Exatamente. As duas apresentações deram um panorama global para o agro brasileiro e do Mato Cruze do Sul. E, segundo aqui discutido, o panorama é otimista, é positivo. Temos que ter muita atenção com algumas questões, principalmente a questão ambiental e essa agenda econômica do governo brasileiro, mas, de todo modo, o cenário é bastante positivo. Zé, dentro ainda desse panorama do evento, quais foram os principais pontos abordados pelos palestrantes? Bom, o Marcos Yank trouxe uma visão global, falou muito de China, de Ásia, de que esse é o grande mercado que o Brasil deve atender. Então, nós temos que nos alinhar a esse horizonte aí, para o lado do Pacífico, na Ásia. O Alexandre trouxe um olhar para a agenda brasileira, a agenda econômica brasileira, que é fundamental. As reformas que devem ser feitas, o controle do gasto do governo federal, tudo isso impactando no câmbio e também na inflação brasileira. Então, foram palestras complementares que foram de suma importância para o entendimento do cenário atual e também o que vai acontecer em 2021. Dentro desse momento positivo, a China segue como o maior parceiro comercial do Brasil. Existe uma questão política de entrave com os Estados Unidos, isso deve permanecer dentro desse plano político que se instala agora nos Estados Unidos com a eleição do presidente Joe Biden? como que deve ser o panorama da China em relação ao mercado de exportações do Brasil. Bom, nós tivemos aí um pequeno problema de áudio nessa matéria, mas sem dúvida nenhuma parabenizo aí todo o sistema FamaSul, o Zé Pablo e toda a sua equipe, que foi um sucesso esse evento, mas aí uma... o que nos deu também a honra de participar de mais um grande evento do agronegócio nacional. Bom, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná possui uma estação meteorológica que faz monitoramento do clima no Estado desde 1976. E a previsão dos técnicos para o Estado na estação de primavera e verão será de chuvas irregulares, o que pode prejudicar as lavouras nesse início de desenvolvimento. Veja os detalhes na reportagem do Mauro Andrade. O Paraná enfrentou fortes estiagens no período de outono e inverno, onde o déficit hídrico chegou a 70% em algumas regiões. Tivemos chuvas esporádicas no início da primavera que permitiram a semeadura de verão. Mesmo assim, as lavouras paranaenses continuam precisando de água. Nós conversamos com Angela Costa, ela é meteorologista do IDR Paraná. Acompanhe. Infelizmente, o acumulado da pluviometria, o acumulado de chuva no Estado está abaixo da média. Por exemplo, aqui em Londrina, até o acumulado do ano é 1.630, mas até o mês de novembro choveu a metade. Ou seja, choveu em torno de 800 milímetros. E essas medições são feitas desde 1976 aqui no IDR Paraná. E, infelizmente, o cenário não será muito alterado a partir dos próximos meses para a estação agora vindoura. Estamos com o efeito de laninha e as chuvas serão irregulares, as chuvas serão mal distribuídas. E quando chove, serão chovas muito torrencial ao mesmo tempo. Ficaremos um período longo, sem chuva. E quando chove, chove tudo ao mesmo tempo. Infelizmente, este é o cenário para a próxima estação. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Se você usa o sistema rotacionado e precisa de uma cultivar que tenha um alto ganho médio diário, o GMD, o Rodrigo Medina, gerente técnico da Fachole, vai te apresentar agora o BRS Quênia. Acompanhe as informações. Olá, meu nome é Rodrigo Medina, sou gerente do departamento técnico da Sementes Fachole. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a cultivar BRS Quênia. A BRS Quênia foi lançada no ano de 2017 pela Embrapa Gado de Corte. É uma cultivar que a gente tem posicionado para regiões onde a precipitação está acima de mil milímetros por ano. A situação de posicionamento dela na questão de solo, a gente tem posicionado esse material para solos de média a alta fertilidade e que apresentam boa drenagem. É uma planta que apresenta boa tolerância ao ataque das principais cigarrinhas das pastagens e dentro dos sistemas produtivos a gente tem trabalhado ela principalmente com posicionamento para sistemas rotacionados, preconizando uma altura de entrada na faixa de 70 a 75 centímetros de altura e uma altura de saída na casa dos seus 35 centímetros. Entre os destaques desse produto está aí, entre os pânicos, uma cultivar de maior facilidade de manejo e com alto GMD. Para saber mais, acesse o nosso site. Bom, então mais um intervalo comercial chegando por aqui nesta edição do Bom Dia Produtor. Mais uma oportunidade que você tem para participar com a gente através do WhatsApp, está aí na tela e também na página do canal do Boi lá no Facebook. No próximo bloco tem o De Olho na Fazenda do Cavalo Crioulo e segue ofertando para você potras e éguas domadas, éguas de cria, potras em ponto de doma e o Garanhão finalista do Freio de Ouro, evento que conta com a realização da Capitaliza Mais Leilões. Já estão posicionados aqui no estúdio o Sr. Stanislaus Siaska, o Marcelo Moura e também o meu amigo Gabriel prontos para trazer mais uma edição do De Olho na Fazenda para você. Então não sai daí, por enquanto confira só a previsão do tempo para a região sul e eu volto em dois minutos. 7 horas e 58 minutos, estamos de volta e a gente segue destacando bons negócios para você aqui na programação do Canal do Boi. Está na hora do De Olho na Fazenda do Cavalo Crioulo. Bom, e até amanhã, dia 27 de novembro, você tem a oportunidade de participar do De Olho na Fazenda do Cavalo Crioulo. Você acompanha vários horários aqui na programação do Canal do Boi, evento que conta com a realização da Capitaliza Mais Leilões e traz para você a oportunidade de você adquirir a preço fixo potras e éguas domadas, éguas de cria, potras em ponto de doma e o garanhão finalista do Freio de Ouro. Esse leilão termina com o sexto leilão Top MS do Cavalo Crioulo no dia 27, a partir das oito e meia da noite com transmissão pelo Canal do Boi e pelo arrobaplay.com. E para a gente conduzir mais uma participação aqui do De Olho na Fazenda, já estão comigo aqui no estúdio o Gabriel Borges, leiloeiro da Capitaliza Mais Leilões, o seu Stanislaus Sias, da Cabanha da Furna e também o Marcelo Moura da Estância M3. Bom dia, pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Bom Dia, Produtor. Gabriel, toca daí, meu amigo. Abraço, Adriano Faleiros, muito obrigado, meu irmão. Estamos aqui novamente, aqui é uma bancada de peso hoje, acompanhado aqui, aproveitando os últimos minutos aqui em Campo Grande, do Marcelo Moura, da Estância M3, lá de Selvira, que está conosco aqui na bancada, e também o seu Stanislaus Sias, aqui o representante da Cabanha da Furna, Brumado. E trazendo aqui para vocês a preço fixo, a parcela fixa, não deixa chegar lá no final, não deixa chegar na sexta-feira, a hora que for para o martelo, porque aí com certeza o céu só é o limite. Vai pagar muito mais caro do que pagando agora a preço fixo. Lembrando que a Capitaliza, como cortesia da Capitaliza, ela estabeleceu uma linha de frete, saindo aqui de Campo Grande e indo até a cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso. Então, preenchendo toda essa saída norte do estado do Mato Grosso do Sul, então, aí as regiões de São Gabriel, que é um amante do cavalo crioulo, que tem muitos CTGs ali, muita gente do Laço Cumprido, tanto em São Gabriel, Rio Verde, Cuxim, aqui Bandeirante, Jaraguari, Sonora, chegando lá até o estado do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso em Rondonópolis, lá o frete frio por conta da Capitaliza, na malha viária ali da BR-163. Então, não tem desculpa para não levar. Os bons produtos estão sendo disponibilizados aí na tela para vocês a preço fixo. São 50 parcelas, que é de praxe da raça crioula, então, vocês me perdoem a voz, ontem nós saímos num leilão maravilhoso aqui, saímos daqui, eram duas e meia da manhã, então, por isso que a voz está judiando um pouquinho, mas vamos lá, vamos trabalhar. Eu queria chamar na tela a entertida do Itapitocai, que é o lote número 40, se vocês puderem colocar aí, vamos começar por ela, essa gateada linda, que está num valor de parcela aí, lá embaixo, R$ 250,00 de parcela, está aí a entertida do Itapitocai, ela vai prenha do Huracã, da Capão Redondo, é uma filha do Cambitoncho, não é, Seu Ciasco? Exatamente, é um grande avô, nós temos várias filhas do Cambi, todas boas, foram muito boas, e a entertida é excepcional de produção, excepcional, nós temos, eu até pedi para você colocar no ar, um vídeo da filha dele, da filha dela, que é a reserva nossa absoluta. Tem a produção dela, está passando, agora mesmo ela passou na tela aí, a hora que entrar a produção dela, vocês vão ver o tanto que ela é boa, o tanto que a barriga é uma barriga privilegiada. É isso aí, ela é muito boa, excepcional de produção, que é o que interessa numa reprodutora, olha lá, exatamente a filha dela, olha que beleza de égua, vai estar indo agora para a sua primeira cria, a Jandaia do Brumado, a filha dela, linda égua. É irretocável, é muito parecida com a mãe, mas superior até a mãe. Com certeza. O que a gente busca, na verdade, é que os produtos sejam melhores que as matrizes, esse é um exemplo claro, da evolução do nosso criatório. E a R$ 250,00 de parcela, R$ 50,00 pagamentos, liga lá na mesa operadora da Capitaliza, no 3023-4400, no 99606-5721, faz a confirmação da sua parcela, passa lá o seu cadastro, fala lá com a Paula, com o Igor, com a Renata, o Fulvio Barbosa, está lá, essa fêmea lindíssima aí, R$ 250,00 de parcela. Agora vamos trocar, vamos lá para a beira do Paranazão, vamos tocar na ferida aqui do Marcelo Moura, já vamos puxar aquela turdilha linda, maravilhosa, já vamos começar sofrendo aqui. Lote número 30, a Santa Carolina Fantasia, lote que vem lá da Estância M3, de Marcelo Moura, a R$ 380,00 de parcela, essa turdilha negra, que é a referência, uma das grandes referências da Estância M3, não é, Marcelo? Bom dia, bom dia, Gabriel. Olha que essa égua, às vezes a pessoa se intriga por conta desse valor, ser um pouco mais levantado do que das outras, mas essa é a que você entra dentro de uma cabeceira de um rebanho e tira uma égua pinçada dentro da cabeceira e coloca para vender, você tem que valorizá-la no nível que ela é. Então ela, essa égua, eu reputo, uma das principais éguas do meu rebanho, eu tirei aqui sempre em amizade e também a gente tem que vender coisas boas e colocar o que tem de melhor para vender. E esse é o exemplo de uma égua boa de produção, boa de pedigui, boa de morfologia, é uma égua muito completa. É, e é uma égua que já tem três candidatos namorando essa égua, né Marcelo? Então vou pedir, olha o produto dela, olha o produto, que espetacular esse ponto, e aí chamar atenção, não deixa aí para o leilão uma égua dessa, porque essa é daquelas éguas que disparam o marcador na hora do leilão. Então não deixa chegar lá no martelo, que aí com certeza vocês vão ter que desembolsar um valor maior para poder levar para casa esse pedigree fantástico, fantástico dessa égua aí. Vamos para aqui a 31, a Santa Carolina Jaraguá, vamos permanecer um pouquinho lá na beira do Paranazão. Santa Carolina do Jaraguá, ela vai uma prenha do Cromos, é uma filha do rastilho da carapuça, 300 reais de parcela, essa rosilha, Marcelo? É, o lote 31 é uma égua, como você falou, é um tanque, né? Olha a profundidade, olha o volume de costela dessa égua, a estrutura dessa égua é muito forte e sem perder em feminilidade. O importante dessa égua que eu gosto de fazer é isso. Eu consegui colocar um padrão racial e um padrão de feminilidade das minhas éguas que é uma padronização muito grande. É o mesmo, semelhante ao biotipo da outra, com volume, frente leve, cabeça bonita, muito raçuda essa égua. Já está para parir essa semana agora do Cromos, que é um filho do Hermoso, irmão do Buenasso. Então, uma égua, com certeza, de grande destaque, num preço bastante acessível. Já vai levar a dois e garanto também que ela pare agora se quiser deixar lá para emprenhar novamente, está à disposição. Maravilha. Vamos continuar mais uma aqui da Estância M3? Vamos na 32, a Santa Carolina Patagônia, que é uma égua que vai parir de uma alazã, R$ 350,00 de parcela. Ela vai parir de uma neta também do Hermoso e entrega, ela preia também, o pacote vira três em um aí, não é, Marcelo? Três em um, com certeza. É uma égua de destaque, você nota desde a turdilha, da rosilha e da tostada, o mesmo biotipo de égua. A gente procura fazer uma seleção procurando padronizar a tropa. É uma égua de frente leve, é uma égua de linha de cima muito correta, uma estrutura óssea forte, uma égua muito produtiva, já primeira cria desse animal, já está coberta novamente com o pai da potra, que é um filho do Hermoso, então um pacote três em um bem completo e de muita qualidade. Vamos puxar aqui para o lote número vinte e nove, aí a gente volta aqui para a cabanha da Furna Brumado, aí já que nós estamos falando de pacote três em um, aqui tem um muito atrativo também, a trezentos reais de parcela, essa colorada bragada, que vai, a sol de maio abrilada, que vai parida é de um, é uma filha do Huracan, a filha é um potro, é um potro, é um potro, é um potro, muito bonito, é um cavalo que eu gosto demais dele, gosto barbaridade do Huracan, acho um dos cavalos mais lindos aqui da cabanha da Furna, e já vai coberta também do oportuno da charrua, portanto aí um pacote três em um, né Ciasco? Exatamente, é uma aliagem especial, muito especial na minha opinião, a linha alta é toda argentina, o pai é o Santa Elba fugitivo, um cavalo Picasso, e a linha baixa é toda Itapororó, que o Marcelo me corrija aqui se eu estiver errado, mas com certeza uma das cinco cabanhas mais representativas da raça, na minha opinião, então é um pedigree excepcional, a Elba é bem boa, parida e prenha, É, é o pacote mais em conta do leilão, a gente tem aqui esses pacotes, tanto lá da Estância M3, quanto aqui da Cabanha da Furna, vocês tem esses pacotes três em um, vocês tem a grande oportunidade de levar três pelo preço de um, por isso que a gente brinca muito, três em um é aí, você paga o produto que tem no ventre pelo valor de parcela, e aí você está levando de brinde na faixa, vai levando no frio aí, a égua e o potro ao pé. Agora vamos para o lote número 28, outro pacote três em um também, é, aí nós já estamos falando de um produto filho do Lero Lero, já vem com a pinta do pai, três em um também, a herança do Brumado, é, vai, coberta também do Oguindo, que é um garanhão fantástico, que está aqui no lote 18, daqui a pouco nós vamos vê-lo. Gostaria se você pudesse botar o Lero Lero aí na tela, para mostrar o pai do potrinho que está ao pé. O potrinho é muito bom, não é bom não, é muito bom. Se conseguir, coloca o lote 300 no wipe para nós, por gentileza, aí a gente consegue mostrar o pai, é, o Lero Lero, um, três, dois do Brumado, é esse cavalo fantástico também, uma pelagem linda, maravilhosa, vocês estão, já estão vendo a pelagem aí no potro. Aí o pai, é um crioulo nosso, esse potro, filho do Osorno, o primeiro produto a nascer na Vazena foi exatamente o filho dessa égua, esse que nós estamos vendendo. É um potro excepcional, um cavalo excepcional, na verdade, e está começando a produção dele agora. Esse ano ele já está indo com 14 éguas, está numa manada junto com 14 éguas, de tanto que a gente confia nele. Eu acho que esse produto que está ao pé dela tem tudo para ser um reprodutor. E ela é uma égua muito boa, sem produzir bem na fazenda, o pai é um cavalo já falecido, de Zaneira Caldeiro, da cabanha São Décio, lá do Ico, um amigão nosso. E a mãe é filha do BT Juruno, um cavalo também, acho que é registro de mérito da Associação Brasileira. Maravilha, está aí na tela Herança do Brumado. Herança do Brumado, estava errado, estava olhando ali, estava errado o lote, esse é o lote 28, Herança do Brumado. Mas não tem problema, o 18 é o Macho, o 18 é o Garanhão. Vamos para lote número 27, vamos colocar aqui a Invernada da Mutá, também que é uma gateada Rosília Oveira, que é uma linha baixa, toda Uruguaia, que vai prenhado oportuno da Charrua, é outro tanque também, geração 2007, uma égua jovem, Invernada da Mutá, olha que pedigree bonito, hein, Seasco? Essa égua é uma égua diferenciada pela sua pelagem, entendeu? Além da qualidade morfológica dela, ela tem uma pelagem gateada Oveira, né, Rosília Oveira, ela está um pouco suja, e que esse dia tinha dado uma chuvinha, a Maninho não deu conta de lavar ela no capricho mesmo, mas é muito boa égua. Mas isso é bom para ilustrar, Seasco, aquilo que a gente vem batendo desde segunda-feira, que é uma tropa que ela é criada a campo. Literalmente a campo. Aqui a cabanha da Forna, tanto o Marcelo lá na instância M3 também, isso aí não é tropa de cocheira não, o que vocês estão vendo aí é a rusticidade, é a precocidade, vocês estão vendo aí a qualidade racial que segura depois de um período longo que nós tivemos de seca aí, esse verde que vocês estão vendo aí, isso foi uma chuva uma semana antes. Então, isso aí estava uma palha só, estava um pavio, aí se riscasse um fósforo no vizinho, queimava lá na cabanha da Forna, de tão seco que estava. E a tropa nesse estado, é realmente uma condição diferenciada. Vamos lá para a beira do Paranazão, agora vamos para o lote número 36, a Santa Carolina Nobreza, que é essa gateada que vai, ela é uma filha do Ralisco, campeão Frei de Ouro, finalista do Frei de Ouro, e há 280 reais de parcela essa gateada, não é Marcelo? Isso, Gabriel, é uma putra nova ainda, ela fez 5 anos agora. Ela é potrona 2015, geração 2015. É uma égua que, me agrada muito, está indo para a sua segunda cria, deixou uma das boas, das melhores putras do ano, minha do ano passado, foi uma filha dela, com o filho do Hermoso, e ela está preen, novamente, do mesmo cavalo. é uma égua que não é domada, mas dá para combinar para a gente domá-la, se quiser, mas não é domada, mas é muito boa a égua, muito boa, linha muito correta, linha de cima muito correta, aprumos corretos, uma raiz que me agrada muito, pelo seu equilíbrio, tanto de morfologia, quanto genético. Eu queria fazer um comentário econômico, que serve não só para essa égua, como para todos. Vamos fazer uma conta rápida, o Marcelo me ajuda aqui na conta, e o Gabriel também. Regra 2015, quantos produtos ao longo da vida dela, você acha que ela pode ter, Marcelo? Ela tem possibilidade, com tranquilidade, de 15 produtos ainda, tem a possibilidade, não que ela não, se ela não falhasse. Vamos deixar por 10 produtos? Que seja 10. E vamos fazer a conta. Escolhe a parcela mais em conta, que nós temos no rebate, agora multiplica por 10, e aí vocês vão ver aí, a eficiência reprodutiva econômica dessa égua. Na verdade, você não precisa nem gostar muito de cavalo, não. Basta saber fazer conta. Precisa gostar de ganhar dinheiro. No mínimo é isso. Então, o cavalo tem um certo estigma, de que, ah, quem cria cavalo, perde dinheiro, não sei o quê. Não é. Eu sou exemplo disso, de sucesso na criação, Marcelo é outro, entendeu? Pé no chão, conta, e vai ganhar dinheiro, além de ter um baita de um prazer. Que interessante da raça crioula, Gabriel, é que ela te proporciona isso. É, você criar cavalo a pasto, não é qualquer raça que você consegue. com certeza. somente a pasto. E você trata um pouquinho, para preparar para um leilão, essas coisas, mas se você criar as tuas éguas a pasto, comendo dicioneura, como come lá em casa, que às vezes a pessoa fala, não, mas para eu criar cavalo, eu tenho que ter o chifto. Não, minhas éguas comem dicioneura, que é um capim dos mais baixos níveis, que pode existir para a tropa. e parir em 80%, 90% todo ano, não ter problema de cara inchada, é o mínimo de cuidado num sal mineral de qualidade, e pasto à vontade para elas. Você, às vezes, a pessoa não investe num cavalo, porque acha que vai ter um trabalho imenso. Não, a raça crioula te proporciona essa rusticidade, essa tranquilidade, e essa nossa tropa, minha e do Ciasca, já adaptada aqui no Mato Grosso do Sul, é isso que eu ia falar. sabendo como que a seca, como é que o movimento de chuva e seca que nós temos aqui, é muito mais fácil ainda, ela já entra adaptada, já entra trabalhando, já entra produzindo. É lógico, a gente vê grandes criatórios de crioulo, principalmente no sul do Brasil, mas quando nós, aqui no sexto leilão Top MS, que termina na sexta-feira, nós estamos comercializando aqui tropa que está realmente adaptada, o Marcelo já está há 30 anos aí nessa peleia, seu Ciasca entre idas e vindas na raça crioula é mais do que isso. Eu comecei fazem 40 anos, morava em São Paulo, nós tínhamos uma propriedade lá. Na vinda para cá, que fazem 31 anos que eu mudei para Campo Grande, eu vendi minha tropa lá. E voltei fazem 25 anos aqui. Então, aí já tem 25 anos aí, aclimatado aqui no nosso estado. Você imagina, se eu tivesse em sucesso, ou se eu tivesse perdendo dinheiro, vou ser muito franco com vocês. Já tinha saído faz hora, é. Já tinha saído, com certeza. Já que nós estamos falando de uma filha do Ralisco, dos Três Pinhais, vamos puxar o lote número 34, é outra filha do Ralisco, e aí a gente volta depois aqui para Campo Grande. É uma outra filha do Ralisco, uma égua jovem, uma potrona, geração 2014 aí, de segunda cria, que vai parida de uma neta lindíssima aí, do JLS Hermoso. Essa égua tem essa característica, ela é uma égua muito precoce, muito forte, e de porte médio, e ela produziu uma potra muito forte na primeira cria, e já está parida dessa segunda potra, maravilhosa. A pessoa que receber essa égua, adquirir essa égua, a hora que receber, ela vai ficar impressionada com a qualidade. A potra está ainda muito superior do que está aí no filme, que ela era recém parida, praticamente. Essa potra é maravilhosa, essa égua é muito forte, o Jalisco dos Três Pinhais foi finalista do freio, do domingo, lá no freio de ouro. Então, é uma égua que tem todo um pedigree importantíssimo, aliada à morfologia e produtividade, uma égua que para uma potra maravilhosa dessa, não é qualquer égua. Com certeza. Aí, voltando aqui para a cabanha da Furna Brumado, o lote número 26, que é a legítima da Santa Eulália, é uma pelagem linda também, eu gosto muito, essa turdilha, a R$ 300,00 de parcela, que já vai aí, coberta, pelo garanhão, o capa negro ou guindo. Na sequência aí, vocês me coloquem na tela, por gentileza, o capa negro ou guindo, o lote 18. Passando o lote 26 aqui, pode colocar o 18. Uma filha do Martim Fierro, é um pedigree também de exceção, né, Ciasco? Ela é praticamente fechada na linhagem BT, que se não é a mais tradicional da raça, é uma das mais tradicionais. É uma garantia. Ela é filha do BT Martim Fierro, num cavalo que é o papaieiro, Santa Teresa do papaieiro, mas também, e a avó dela é uma BT, BT Calandra do Junco. E jovem, né, geração 2016. É outra boa. Todos os comentários que eu vou fazer aqui, eu vou voltar na economia, no econômico. Entendeu? É uma ponta de 16. É, final de 2016. Nós estamos aqui, ela aqui por 12 dias, ela não vira geração 2017. É jovem aí, três anos. Jovem, tem muito futuro, tem muita coisa para despejar, e de coisa boa, com certeza. Tem um pedigree bárbaro. É verdade. Coloca na tela o lote número 18, que é o capa negro guindo, deixa ele circular aí, e aí, vamos mostrar as imagens desse. Esse está a 600 reais de parcela, a cabanha da Furna está disponibilizando um dos seus melhores garanhões aí, trazendo para o remate, em 50 parcelas, o capa negro guindo, finalista do freio de ouro. É um cavalo realmente diferenciado, né, César? É, eu me arrisco a dizer, eu vou falar em preço também, eu desconheço algum finalista do freio de ouro, cujo preço seja de 600 reais a parcela. O cavalo é muito bom, o cavalo é manso, cavalo de laço, cavalo de criança andar. O final do vídeo, não sei se a gente vai ter oportunidade de ver, é um menino, filho do jinete, que deve ter 5, 6 anos, montado no cavalo, enfim, escaramuçando o cavalo. O cavalo é muito bom, pedigree repreensível, Maquena Guinda é o cavalo, é o pai de grandes campeões, a capa negra Vespucci, a mãe dele, bifinalista do freio, aí você tem função e morfologia à vontade, é um garanhão que serve para muita gente aqui do estado e do Brasil inteiro. Dá uma olhada no, Márcio, dá uma olhada no seu WhatsApp aí, eu mandei uma imagem, se a gente conseguir colocar, lote 25, põe na tela para a gente, a gente volta numa égua, que até então nós começamos com ela, a preenha, e ela já pariu, e nós recebemos a foto aqui do potro, lindíssimo, lindíssimo, o potro, filho da linda noite do Aceguá, a linda noite está indo aí, a 300 reais de parcela, já vai parida, já vai parida, de um filho do passatempo, Carapuça, e também, vira um pacote 3 em 1, porque a cabanha da Forna, ela consegue entregar, ela agora no cio do potro, já faz a cobertura, e já entrega, ela preenha também, né, César? se você puder, roda um vídeo, tem um vídeo do passatempo, que é importante mostrar esse cavalo, esse cavalo contribuiu demais para a gente, o pai do potro que está ao pé dela. Se puder colocar o lote 400, lote 400, que é o passatempo da Carapuça, só para mostrar o pai do potro, que ela jogou no chão, dois dias atrás. E provavelmente, da próxima preenche, né, se for o caso, e será. E deu certo, né, porque eu vi aqui, é preto, tem só um, aí ó, tá aí na tela, o passatempo da Carapuça, repartindo a tela, é um garanhão fantástico também, que pelagem. É, esse cavalo foi finalista de freio também, que não é para qualquer um, e tem 43 premiações esse cavalo, entre campeão, reservado campeão, etc, inclusive aqui em Campo Grande, baita cavalo, e produz muito, e muita função também. Aí, vocês estão vendo? O potrinho, o Marcelo, teve lá ontem, né Marcelo? O potrinho é um tisil de preto, né Marcelo? Bem mais preto que a égua, né, ele consegue ser mais preto que a égua, aqui não deu para colocar a foto ali, né? Não, eu disse que o Marcelo estava falando, que ele só tem uma manchinha numa pata, né? Uma pata esquerda, assim, para poder enxergar ele na invernada à noite, porque senão não vê. Porque impressionante, que bonito o potrinho. Eu queria falar do estado da tropa, ela está um pouco sentida, mas ela é super saudável, é uma égua linda, né? É difícil até de você sair fora, vender uma égua dessa. Olha o pescoço dessa égua, a linha de cima da égua, pedigree dela, idade dela. O Ciasco, eu vou te fazer uma pergunta aqui, eu sei que você já está com ela praticamente comercializada, a gente mostra ou não mostra a Correntina? Ou passa para frente, vamos na Comancheira? deixa, deixa. Vamos na Comancheira, lote 23. Ale, você vai me arrumar confusão em casa, eu não quero. Ale, corre, tem gente atrás da sua égua aqui. Comancheira, Delos Campos, lote 23, a 270 reais de parcela, essa turdilha negra, lindíssima também, lindíssima, lento para o lote 30, lá do Marcelo, ela vai prenhado, o Guindo, esse garanhão que nós acabamos de ver passando aí, olha que égua, ela é geração 2006, ela é filha do quebra-vento, do Purunan, na gala da fascinação, que vai a lá invernada no aniversário, é crioulo importante do criatório do seu Aldo Vendramin, uma égua de muita estrutura, de muita tipicidade racial, Ciasco. É uma égua muito crioula, a gente vê claramente a criolice dela, vamos falar assim, e muito boa produtora, e só de ser do Aldo Vendramin, é um selo de qualidade, um homem que não produz tranqueira, não produz coisa ruim, para falar o português, claro, isso é curto e grosso. Aí, com a mancheira de Los Campos, a 270 reais de parcela, vamos colocar outra égua, a Rosília, aqui é lote número 22, que é a Chasque Batocada, é uma filha do Leco Chico, que vai também, preenha do Oguindo, é uma égua, outra égua também, bem crioula, uma feminina, uma pelagem linda, pedigree recheado de cavalos importantes, aí, o Campana Guasqueiro, o Mochacho de Santa Angélica, o Sinuelo, o BT Brazão do Junco, o Orneiro, o BT Jurado, o A.S. Malck, João de Barro, é só, é só estrela nesse pedigree, né, Ciasco? Exatamente, o maior aval, para essa égua, no ano passado, eu abri o leilão, com uma potranquinha dela, que estava com oito meses, um leilão que eu fiz, aqui em Campo Grande, presencial, e foi o recorde do leilão, muito parecida com a mãe, uma potra Rosília, foi o recorde do leilão, essa é a mãe da potra, você já produziu, muita coisa boa também, na fazenda. Não, e ela é uma égua, super nova, geração 2011, tem uma vida reprodutiva, imensa aí pela frente, pela longevidade do crioulo, e a gente traz aqui, apenas a 270 reais de parcela, linda, 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 essa égua, chasque, batocada, lote número 22. Vamos, nosso tempo está se encerrando, vamos colocar o lote número 21, que é a Cambinoite Linda, é uma 320 reais de parcela, tostada, é outro pacote, três em um aí, que vai, vai, prenha, vai levando no ventre aí, a prenhês do Guindo também, essa é a Cambinoite Linda, que está com o produto, ela é fechada no criatório, do seu Carlos Alberto Martim Bastos, filha da Cambio Faceira, e filha do Cambitoncho, é um pedigree também, pesadíssimo aqui, vai, prenha do Guindo, né, Ciasque? Exatamente, eu já citei no lote anterior, acho que falei do Cambitoncho, que é um grande avô, excepcional avô, nós temos algumas filhas dele, coloco o lote 100 na tela, assim, repartindo com ela, que é o pai, desse produto que ela tem no pé, que é o Oportuno Charrua, vamos lá, o senhor Carlos Alberto Martim Bastos, da Cambi, só tem coisa boa, é um outro criatório, de muito respeito lá no sul, gente seríssima, cria muito bem, aí ó, olha o Oportuno aí, esse é um dos nossos garanhões, não, eu acho esse cavalo magnífico, lindo, lindo, musculoso, cabelo, sagrado, não tem nada mais típico da raça, do que esse cavalo, de rústico, dócil, é um cavalo que impressiona muito, e sobretudo pela sua produção, produz muito, produz muito mesmo, Marcelo, eu sei que você vai nos abandonar daqui a pouco, você vai voltar lá para Três Lagoas, então eu queria, eu queria deixar esse tempinho curto, que a gente tem, para você fazer os seus convites, fazer, o microfone é seu, pode falar à vontade aí. Não, Gabriel, eu tenho que ir, que a gente tem que levar, tocando a vida ainda, não sou, não sou empregado, mas tem muitas coisas para fazer ali ainda, então eu tenho que ir embora, agora, queria convidar todos, eu acho que vamos, tem ainda hoje o dia inteiro, amanhã também, amanhã sim, amanhã à noite o leilão, eu acho que seria uma grande oportunidade, adquirir produtos, maravilhosos dentro da raça crioula, nós estamos aqui, já assistimos vários leilões lá de baixo, nós não estamos abaixo, nem um pouquinho, nós estamos com uma evolução, muito grande, devido a investimento, devido a criação, devido a assistência técnica, propriamente, de muitas, muitas pessoas importantes, que nos ajudam lá em, lá em, lá do sul, então nós estamos procurando fazer um trabalho muito bom, com tempo e com investimentos, e com o amor, que a gente gosta demais dessa raça, acompanhe, acho que a gente, que a gente daqui para cima, tem que valorizar muitos criadores daqui, que nós estamos lutando muito com a raça, e fazer com que essa raça, cresça, e tem tudo para progredir dentro do Brasil, mas é isso, é isso, eu vou, eu vou pular o Siasco agora, porque o nosso tempo encerrou, rapidamente, só queria dar um beijo no Marcelo, um companheiraço, muito obrigado. Então é isso, gente, nós voltamos às 10h30, horário de Brasília, com mais um, de olho na fazenda, com o cavalo crioulo, vai lá, um abraço. Valeu, Gabriel, obrigado, obrigado, senhor Stanislau, Marcelo também, uma ótima viagem para você, que Deus te acompanhe aí, muito bom tê-los aqui, para mais uma participação, no Bom Dia Produtor, um excelente dia para vocês. Bom, e a gente está encerrando esta edição do Bom Dia, deixo um abraço apertado para você, agradeço demais o carinho da sua companhia, sua audiência, reforço o convite para que você esteja comigo amanhã, a partir das 7h, horário de Brasília, com mais uma edição do Bom Dia, e permaneça ligado aqui na programação do Canal do Banco, porque tem muita coisa boa ainda para você, nesse dia de hoje. Lembre também que mais informações você tem lá, no nosso portal sba1.com. Ótima quinta-feira, tchau, tchau. E aí Obrigado.